Música Aqui tem a Oxford Street e a Regent Street A Regent Street é um pouco mais high class, entendeu? A Oxford Street você acha uma parada mais acessível ainda, entendeu? Então aqui vai ter Burberry, Dior, tem isso aqui que eu não sei o que é Olha que gracinha, mano É Burberry, pô, isso aí é imoral, mano Burberry é sua magnata que pisa Cara, o cara tá parando do nosso lado propositalmente? Quem? O cara ali Toda hora, né? Ele tá tocando a música do Taylor Swift, mano Ih, copyright, é Se tivesse no YouTube já tinha caído Pior aqui é mesmo First, stay away from Juliet, but you were everything to me I was begging you, please don't go And I said, Romeo, take me somewhere, we can be alone I'll be waiting, all you have to do is run You'll be the king, no, I'll be the princess It's a love story, baby, just say yes Romeo Oh, tu tem, viado, caralho Mas ela é uma das mesmas favoritas, né, cara? Vocês viram isso aí mesmo, chat? Oh, o macaque do Bob Marley, viu? Pais de amor Uma maca Mailin, conversa com o Minerva É, o chat viu tudo Caralho É verdade que o Minerva é gay? Não, tá maluco? Mostra o Mario ao vivo Mostra o Mario Meu Deus Look up Ai, que fofinho Guys, que loja incrível, mano Se liga nesse tanto Look up Olha o chat aqui, look up Mano, eu juro que eu levaria um negócio desse Mas não dá, mano 200 reais isso aqui, mano Não, tá convertendo tudo aí, ó Eu tô convertendo mesmo, guys O best seller, mano O best seller é o pinguim Por que um pinguim? Abacate, abacate É tudo isso aqui, eu acho Ué, mas o que tem de mais nisso? É barato, pelo menos? Não, tá maluco? Ih, é chinês, viado Olha, os caras vendendo coisas chinesas na minha loja Nossa Os caras vão perder pra ter um ainda 140 reais Cara, tu tá convertendo tudo Para de converter, cara Tá bom, 22 libras, guys 20 quanto? 20 quanto? Fala assim, fala 22 libras Fala assim 22 libras É isso Mano, pra quem tem frio, mano Cuidado pra mim, cara E você pede bentô? Pra quem tem frio Eu não recomendo muito, não E digo mais Você tem que ter grana também Porque eu tô me sentindo triste, mano Não consigo comprar nada Tô juntando dinheiro pra um bem maior Tá ligado O que tá acontecendo aí, Bruce? Tô tendo um maior desabafo com a stream, mano Tô recomendando pra galera vir pra cá, mano Que aqui é baratinho os bagulhos, tá ligado? Ah, Apple Vamos ver quanto que tá o iPhone 16 Pro Max aqui? Vamos Ah, falar que não pode entrar filmando Dentro de uma Dentro de uma loja do iPhone É brincadeira Ah, sem converter tá barato, viado Não, na moral Tipo, por exemplo, guys É bonitão, né, mano? O salário mínimo aqui é o quê? 2.500 libras É mais barato pra eles do que pra nós Muito mais Não, sim, é isso Não é o salário mínimo aqui Não, um mês de trabalho você compra, né, mano? Não, mínimo Salário mínimo é 2K libras, né? É, 2K libras, guys O iPhone 16 Pro Max Eu acho que tá 800 libras Nem metade do seu salário mínimo você compra, mano Cadê? Enquanto que no Brasil o salário mínimo é 1.400 E o iPhone é o quê? 6K? 12 Entendeu? É, exatamente Tipo, a realidade Bizarra, né, mano? O poder de compra é o que você sempre tem que olhar, guys É por isso que não dá pra você Converter dinheiro, mano Tu tem que olhar o poder de compra de um país E daí ver quanto que custa o objeto pra ele Então, por exemplo, carros de luxo Carros de luxo na Europa custam em torno de 60 salários mínimos E no Brasil custa 360, entendeu? Melhor assim Hoje, um SUV boladão da Hyundai, 30... Mano, não pode filmar com iPhone em uma loja da Apple. Quem tá filmando? A mulher tá filmando ali agora, vai ter que se expulsar. Acabou de ir embora, né? Bem, Mendes, vai. Acabou de ir embora. Eu apoio, mano. É o nosso direito constitucional. Mas vamos passar ao lado aí do cara pregando, hein, velho? Filma ele não, filma ele não. É bem perigoso aqui essa avenida, mano. É perigoso, né? Por quê? Pra atravessar ou de roubo? Ah, tá. Tá abrindo, mas ou tá fechado? Eu acho que tá fechado, hein, mano? Nossa, eu toda hora não sei pra que lado que eu tenho que olhar, velho. Olha pros dois. Cuida da Thalia, cuida da Thalia. Qualquer coisa é só a cotovelada. Cotovelada na boca. Caralho, é mais de um, galera. É uns três, mano. É melhor andar fora da rua, né? Tipo, andar pra dentro. Porque o Vini tava explicando, guys, que o único crime que realmente rola aqui em Londres é o que a gente já tá muito conhecido no Brasil, que é o carinha passando de bicicleta e puxa o bagulho, sacou? Isso daí, a gente é rato. Isso aqui, a gente é rato nisso, entendeu? Porque no Brasil, a cada cinco minutos acontece um desse. Não, cinco minutos não, a cada minuto, eu diria. Então, esses caras são nilba. Eles precisam de muitos anos de curso com a gente. Então, chegou aqui, ó. Entendeu? Tu tem, Miley. Tu tem essa velocidade, mano. Ó, Jay-D. É, vou guardar surpresa pra vocês. Esse é o Drip, mano, dos caras. O cara pega de moletomzinho. Mostra aí, mostra aí. Dá um zoom. Mas, tipo, a galera sai assim, sei lá, pra sair na rua e tal? Sim. Esse é o Drip Supremo, dos caras. Tem um nome? É o cabeça. Aí, ó. É o Drip Supremo. Você diria que o Brewster, guys, está igual o manequim, sim ou não? Esse take ficou perfeito, né? Ela disse, o que? O Brewster está igual o manequim, sim ou não? O Chet falou tudo sim, né? Viu? Pogger. Eu só vi Pogger. Falei Pogger. E olha que eu estou com sono, filho. 24 horas acordado. O Mec aqui é muito barato, cara. Sério? Outro Uniqlo, porque aqui tem Uniqlo pra caralho. Cara, eu tenho que comer um Meczinho, velho. Que beco é esse aqui? É só um Mec. É só um Mec? É. Melhor a gente não ir lá, não, né? Guys, no Brasil, vocês desceriam nesse beco? Pra caralho, esse beco aqui é suave, mano. Suave pra caralho. Nem fudendo. Só tem figura mais encarada ali, não. Não, filho. Esse aqui é suave. Isso aqui não é asa, não, guys. Nós que é cria, filha, é facinho isso aí, mas lindo. Aqui os caras não têm arma, mas eles puxam uma faca pra tu, tá? Puxa. E eu puxo a pistola pra eles. Ah, é? A mangueira? Eu ainda tô sem acreditar que eu virei pro vendedor, pro gerente da loja da Apple e falei, ah, mas tô filmando com o iPhone, não pode? Cara doente, velho. Que esculacho, velho. Agora que eu percebi o que eu fiz. Ó, aqui, ei, aqui tá mais barato, não? Tem máscara? Ali, ó. Vamos pegar uma máscara ali, Bruxinho? Vamos, vamos, eu. Vamos, vamos. Hello. Qual máscara tu quer? Mano. Cara, será que eu vou te dar essa aqui? Tipo, tem que ser uma parecida comigo, tá ligado? Mano, tinha que ser uma que eu conseguisse usar o óculos, tipo um chifre, alguma coisa assim. Chifre, Maylin? Não, dois chifres. Ah, tá. Gente, um chifre é galho, agora dois chifres é Halloween. Maylin, tu escolhe a minha. Só não pode ser muito desgraçada. Tipo aquela? Aí não, aí é foda. Mas essa aqui é doida, tá? Você fica bem sexy. Cara, na moral, e tipo, fica duas orelhas, né, mano? Vamos ver. Ó, tem uma saindo aqui. Deixa eu olhar. Achei hype. Sem meme. Achei hype sem meme. No zero. Tô feio demais. Mas vou levar ela. Só porque o Maylin aprovou. Calma, deixa dessa outra. Não camis, não camis. Não, mas aí eu vou ficar arregaçado. Bota ela aí. E aí, chá, de coelhinho ou palhaço? Você acha coelhinha mais suave, mano? É, achei coelhinho. Leva ela, então. Vamos lá, pegar o... Comprar isso aí pra gente andar. A gente quer chegar em China Town. That's it, guys. Now I am Batman, ok? And this is my friend, Robin, dude. Tudo tá parecendo muito o Batman, não, né? Quem que eu tô aparecendo? Ah, qual que é o nome do Batman? É, Bruce Wayne. Qual é o meu nome? É o Bruce Wayne. That's it, my friend. É a versão... Falando que você tá estranhamente bonita. Uh, tá parecendo a Mulher Gabby. Ah, you. Dá um beijo pra vocês. Fala dele. Mua! Tem que atravessar? Cara, tá todo mundo me olhando, mano. Realmente tô gato. Tá. See you later, friends. Não é o galera que tá tão puto? Chinatown, guys. Chinatown. Caralho, bonitão aqui, mano. Tá, porra, velho. New China. Tudo aqui é da China, mano. É, KFC. E assim, em Chinatown realmente tem um número maior de asiáticos morando ou hoje já é meio foda? Cara, eu já vi bastante asiático aqui, só aqui, mano. Mas a galera mora por aqui? Não morando, mas eles consomem esse território, porque tiver só restaurante, né? Entendi. Então, é literalmente full asiático. Só que aí, sorro também é um bagulho mais ali de comercial, de restaurante e tal. Olha, só que é mais LGBT. Entendi, legal. Uh, I like, né? Legal. Pra direita? Vamos pra direita. Nossa, olha que da hora, guys. Tá porra. Lá na frente tem um portão assim. Bonitaço. Ah, fogo no chão é aqui? Fogo no chão? Pô, é comida, né, Miley? Vem, se fogo no chão no Brasil é 200 reais, aqui é quanto? 200 libras. Eu lembro que tem um pratão, eram uns 30 e pouco aqui, mano. Um prato? É, tipo, talvez seja. Aí não tem reais. Mas tem algum lugar bom que tem gente lá fora? Aí, ó, aqui. Eu não conheço o Xanatal, mano. Ah, parece bom, não? Não, é cheiroso. A Thali vai filmando com uma mão e tirando o pote com a outra. É, tem muitos restaurantes chineses, né? Realmente faz jus ao nome. Bruce, pode tirar a máscara pra galera parar de olhar pra gente? Por favor, velho. Não sou mais o Batman. Mas eles estão olhando mesmo assim por causa da Thali. Ai, caralho. Caralho, o cara parece um ator de Hollywood aqui do meu lado. Bonitassos. Medicina chinesa. Lotus Garden. O que tem de legal de mostrar aqui, Vini? Então. A entrada principal do Chinatown é aqui na frente. Nossa, é bem legal. Tem um portãozão aqui gigante. Ah, tem um bagulhinho, tipo, bem Stolen Chinatown. Bem Chinatown. O que é aquele símbolo ali na frente? Qual? O'Kellis? O'Neill's. Ah, O'Neill's. É um pub também. É um pub tão fácil. Tem bastante bar, né, aqui. Muito. Todo lugar, galera. Cada esquina tem um bar. Não sei se é esse O'Neill's, mas tem um pub. Tem um forro, tem uma árvore gigante dentro. Eles não conseguiram cortar. Eles construírem em cima dela. Caraca. Mas eu não sei exatamente qual que é, mas é bem perto daqui, mano. Bem perto daqui. Ó, os caras pegaram uma bebidinha. É mesmo, né? O cabeludo. Mano, infelizmente, eu não conheço esses talentos daqui ainda. É meio difícil para mim. É, porque tu... Ah, se bem que tu é asiático, pô. É que tu não tem os contatos com os outros asiáticos, né? Não, não tem, mano. Ah, mas vamos tirar os coelhos ali, mano. Vamos tirar, vamos tirar. Ei, posso eu tirar uma foto? Com vocês, todos juntos? Ok, vamos lá. Deixe-me ir, deixe-me ir, deixe-me ir, deixe-me ir também. Vem aqui, mano. Oh, é o Captain America. Oh, my God. Yay. Obrigado muito, pessoal. Obrigado. Eu vou fazer uma foto com vocês. Por favor. Yeah, I am the Batman. Are you sure? I don't understand. You don't understand? I am the Batman. Batman, ok. You want to take a picture? Yes. Ok, let's go. Thank you. May for dang, dude. Happy Halloween. Perfeito. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Cara, o maluco achou que o brúcer realmente estava fantasiado de Halloween, tá ligado? Só um gatinho, né? Um coelho, sei lá. Mas me diga uma coisa, por que todo mundo da trupe estava com o mesmo cosplay, aí tinha uma Mulher Maravilha e um Mario? Não, tinha um maluco do Viva La Casa, é uma... dos mortos lá, esqueci. Mano, é um manidão. Muito foda. Gostei. Adoro isso, pessoal. O brúcer vai virar um quadro. Olha o fogo de chão. Olha o fogo de chão ali, gente. Cadê? Cadê? Ah, tem mesmo. Brazilian Steakhouse. Guys, se a gente... Fogo de chão? Foto? Ah. Se a gente entrar na fogo de chão e não ter ninguém falando português, a gente pode depois deixar uma review ruim no Google? 24 pontos. Guys, eu acho que de lá pra cá é bonitão, hein, mano? Vai pegar fogo de chão, né, David? Ah, tá bem. Sem risadinha, tá, mano? Eu sou o bártico. Ah, não aguento mais. Preciso sorrir. Tá muito sério? Tá muito sério. Ó, tudo que você quiser comer, 24 pontos. Pouco de chão. Ah, tá o preço do Brasil, SPA, hein? 24 pontos vai dar o quê? 150. Mas é buffet, tipo, não é rodízio? Não, é buffet e salada. Isso. Cara, tá justo esse preço. Tá ligado pelo que é perto de Londres, entendeu? Peaky Pockets pode estar a qualquer lugar, a qualquer momento. Ó, aqui também é da hora, mano. Olha, guys, que da hora. Quem fala chinês aí, tu tem escrita e gás. E aqui foi onde foi lutada a guerra, Bruce. A guerra foi lutada aqui. Você tem noção disso? Tudo que a gente tá vendo aqui em Londres, já teve guerra lutada. Você quer tirar foto? Mas essa guerra que foi lutada foi por qual motivo, senhor Matheus Borges? Muitos motivos, Brucinho. Mas o principal deles é poder. Ah, esse é o pub, by the way. Tudo por poder, não é esse mundo? Vem cá, vem cá. Vamos tirar foto. Fica no meio? Ela gosta de centralizar ela. Cara, em alguma guerra eles conseguiram entrar na... Mas é a guerra de que que teve aqui? Agora sério. Não, não, não. Agora falando sério. Em alguma guerra, chat, eles conseguiram chegar na Inglaterra? Ou ninguém nunca conseguiu chegar na Inglaterra porque eles são uma ilha e a força marítima deles era sempre a mais forte do mundo? Sim. E na época não tinha aérea, né? Então era sempre pelo barco, né? Sacções conseguiram, vikings invadiram, Ragnar Lofbrok. É o Ranger. Ah, Gold. Mas quem falou mais foram os britânicos, no final de tudo. Inclusive, o bairro que vocês estão tem o museu da navegação dos caras e tudo mais, a Lynn Greenwich. Tá. Vale a pena vocês explorarem lá, se tiver tempo. Bem bonito lá. Os alemães praticamente destruíram Londres, bombardeavam toda noite. Não, beleza, bombardear é uma coisa, mas e chegar lá? E pisar em Londres? Porque o homem pisou na lua, ele bombardeou a lua? Não. Entendeu? Então não tem como você dominar algo que você não pisa. Tá certo. Mas será que o homem realmente pisou na lua? Aquilo ali não foi um filme. Tu acha que foi tudo fake, Brucinho? A Terra lê redonda mesmo? Cara, de acordo com o Super Xandão, não. Ah, então? É uma pizza. É oca. É uma pizza que você dobra. Isso é muito ruim, meus irmãos. Tá bom, vê se alguém fala português no gaúcho. Ó, vamos ver o que tem no gaúcho, cola aí. Gaúcho, galera. Tira de ancho. É, aqui já empanadas. Hum, eu tô achando que isso aqui na verdade é argentino, hein, mano. Como assim, cara? É gaúcho, irmão. Não existe gaúcho na Argentina. Deixa eu perguntar alguém. Tá bom, vai lá. Olá, alguém aqui fala português? Não? Ok, obrigado. E aí, gente? E aí, gente? Eu consegui ingresso grátis hoje, André? É nada. Como que faz? Ingresso grátis? Caralho! Pode? Abraça, gente. Abraça, abraça. Eu fiquei procurando aqui direto, porra. Cadê o que é caralho, irmão? Vão tirar foto, cara. Vão tirar foto. Esses restaurantes aqui são tudo umas farsas. Não tem nenhum, ninguém fala brasileiro aqui, velho. Mas como vocês conseguiram? Vamos. Faz um negócio de ativação, você pode... Não, não, a gente só... Caralho! Aleatório. Primeira negativa. Dois pares. E aí, beleza, lindão? Vamos conseguir mais. A gente foi lá, tipo, dez vezes. Pegamos dez negativas cada um. A gente foi várias e várias vezes. Gancamos um negócio e pegamos mais dois. Que isso, mano? Guys, vamos lá. Brucim, eles estão perguntando o que a gente achou de Londres e eu vou falar pra vocês, mano. Parece que eu tô assistindo um stream ao vivo. Cidade muito legal. Cidade muito legal. Cara, de todas as cidades que eu já fui, eu falei, é a melhor, porém, é a mais cara. É. É a mais cara, by far. Mas por que é a melhor? Em questão de entretenimento, assim, de, tipo, vibe, você pode andar pra todo lugar. Me lembrou bastante a Coreia do Sul, entendeu? Porque, tipo, eu me sinto relativamente seguro aqui, sacou? A gente viu um pickpocket ao vivo. Foi dez horas da noite. O cara veio com a bike, pegou e saiu correndo. Mas já falei, mano, véi, vim pickpocket de bicicleta aqui, ó. Ai, no Brasil a gente tá de nada. Todo mundo mora aqui? Vocês moram literalmente por aqui. Ah, de Portugal? Legal. Sério? E conseguiu o ingresso. E conseguiu o ingresso. Aí, nem fudendo. Consegui aqui, peguei lá no estande da Mercedes, de graça, um quarto. Ô, louco, viado. Eu pensei o ingresso e consegui o ingresso. Tá aqui, guys, ó. Você também foi na bolinha? Sabe o que é melhor? Caralho, vocês são... Ah, porra, como assim? São dois aqui, dois aí? São dois aqui, dois aí. Então, geral, aqui vai menos ela. Não, a gente vai lá. Ó, então o negócio é o seguinte, rapaziada. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito fotos, a gente tá cobrando quantas libras mais ou menos? A gente pode levar no Facebook. Vocês tão rindo do quê? Mano, é... Todo mundo faz picks aqui, né? Eu tô rindo porque eu tenho picks. Se eu tivesse que pagar a foto no meu passado. Então, me põe melhor em libras no meu, tá? Eu tenho uma cerveja. Cinco libras aí, acho que dá, né, mano? Por cabeça? A gente paga com churrasco. Pode ser, fechou. Dá mais caro do que o salário da pendeira. Que isso, calma! Vai no Açog BR aqui, vocês verem o preço, mané. Nossa, deve ser, mano. A churrasco aqui, ela é melhor esperar voltar no Brasil lá. É, né? É, aqui é pichinha de ver. Não, é, a gente comprou um chá, pô. Um chá foi 20 libras, 140 reais, mano. Foi num lugar bem pica. Ah, foi na Fortinamense. Que teve no cams, bro. A mulher fez. Mano, todo lugar que a gente entra tem no cams. Sim, aqui é bem chá. A gente entra... Mano, eu entrei na loja da Apple. Caralho, quem é isso aí? Esse aqui é o máximo que eu posso oferecer. Isso aqui vale quanto? Uma libra? Cê é louco, cê perdeu, mano. Esse dinheiro aqui é meu, filhão. Olha isso aqui, guys. Bruzinho. Peraí, tem outro lado também. Não, galera, eu tava brincando, mano. Ah, que isso, os caras tão dando dinheiro. Mó cara isso aí, pô. Cê tá com 15 mangas na mão, Gui. Caralho, três! Mano, vou começar a cantar as músicas. O que? Isso aqui é dois? Cara, eu vou falar que o Ilha das Ventes tá cobrando por foto, viado. Toma aí, galera. Toma aí, galera. É ruim pra imagem, mano. Pronto, já devolvi, guys. Deixa só um Ezinho cobrando os 200 dele lá. Essa aqui eu vou ficar só pra reguardação. Mas é a da rainha? Tem a rainha? Isso aí, ó. É o escudo. É porque agora, na verdade, já tá com todas as moedas. Tá ligado que as moedas, elas tomem de custo. Depois que a rainha morreu, eles recolhem todas as moedas. Ih, mas aonde que mostra quanto ela vale, guys? Isso que eu não tô achando. Mas, peraí, deixa eu ver, essa parada da rainha é muito forte aqui. É a rainha, Elisabeth. Beleza. Pra você ter noção, a gente dizia que ela é dois pounds. Ah, dois pounds. Nossa, pequenininho, se liga. Só que eu tava trabalhando, daí eles me compensaram com o outro dia. Aham, tá pra ver? Aham, tá pra ver? Aham, aqui tudo parou, era feriado. E esse meio que eu trouxe, eu tirando as coisas. Vai, você primeiro. Ah, uma mão, Maio, uma mão. Uma mão. Straight up? Like this and just pull? One hand. One hand? Mano, isso daqui travou. Vai, Brucinho, tu consegue. Tu também vai, Maio. Tu tirou, duvido. É, por sorte. Tá travado. Ah, que droga. Vai, Maio. Vai, Maio. Vamos ver, vem. Não, se ela tirar, isso aqui é marmelada. Ah, trouxa. Marmelada, 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 marmelada. Isso aí é uma sacanagem. O bagulho só sai pra mulher, pô. Oh, eu acho que a mulher que tá com a mão no bolso ali, ela aperta um botão que libera. Aí é mesmo, olha a mãozinha. Tá ligado? Tali, Tali, Tali. Tali, vem cá, filma. Vem cá, vem cá. Olha a mãozinha no bolso dela. Peguei, os caras estão com a mão no bolso ali, e aí tem um botão que eles liberam a espada. Cara, eu tô com a mãozinha invejosa. Nossa, um brasileiro. Olha a mãozinha no bolso. Ah, então ela que escolhe quem ganha a espada, velho. É, mó canalista. Passa esse RP aí, RP tá caro. RP tá caro no Brasil, mano. Obrigada, gente. Acontece o que lá? Eles ganharam ingresso lá. Tipo, você entra, pula, grita loucamente. Brucinho, tu tem uma missão. Vamos lá, vamos lá. Conseguir o ingresso pra essa guerreira, ela merece. Ela merece. Ah, tem que gritar? E não ganhou? E não ganhei. O Brucinho, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu. Tá, vamos lá. Só gritar. Eu vou junto com você, eu vou junto com você. Brucinho, é Mari. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu tô te falando, ninguém grita mais que eu. Vamos lá, galera. Vai ter que arrumar o ingresso pra essa guerreira, essa é a missão. Essa é a missão, galera, arrumar o ingresso pra ela agora. Bora, Brucinho, vamos, Brucinho. Vamos, Brucinho. Começou? Três. Bora, Brucinho. Um, bora. Ô, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Vá, Brucinho, vai, Brucinho. Ei, 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 tá seu recorde. Vai seu recorde, vai lá, Brucinho. Ele quer, ele quer. Ele quer. 100 mil, 100 mil. Meu Deus, esse ingresso é nosso. Vai, vai, vai. Cara, valeu, 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 o motivo de toda essa jornada. E aí, tá curtindo Londres? Tô de boa, cheguei agora, cheguei hoje. É, a última vez eu tinha cabelo, né, agora não mais. Não, tá bonito, tá bonito. Combinou? Entre os carecas da ilha, eu acho que eu fiquei o menos feio. Ingrésio, ingresso, ingresso, ingresso. Ah, o quê? Ah, que isso, mano. Calma, tem mais uma chance. Tem ela, tem ela. Marmelada, isso aí é marmelada, pô. Alguém ganhou alguma coisa aí já? Os caras ganham. Ah, meus amigos, tudo ganharam ingresso, só falta eu, todos meus amigos ganharam ingresso aqui. Vamos ter que gritar de novo. A história sendo feita, ao vivo. Eu só tô... Ah, mas peraí, mas cadê o ingresso, tá tudo vazio, pô, não? É tudo marmelada. É marmelada isso aí. Marmelada, 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 marmelada. Ei, vamos fazer protesto, viu? Eu pertei pra moça aqui, acabou hoje, mas amanhã vai ter mais chique. Oi, eu quero todos os meus amigos vir aqui cantando pra minha mãe. Os caras me fecham, os caras me fecham, tá tudo, viado? Ei, pega um cartaz, vamos começar a escrever, vamos fazer um protesto aqui na frente até arrumar o ingresso. Não, até eles botar ingresso nessa máquina aí, viado. Bota barraga, me bota barraga. Mano, e você sabe qual que é a história dessa estátua, né? Conta pra gente, Maylin. Mano, uma vez, tinha um senhor que ele era muito, muito triste. Tipo, ele era muito, muito triste e ele morava mais ou menos nessa região aqui. Ele tinha uma casinha que era por volta ali daqueles matinhos verdes. Antes, né, eram várias casas. Aí chegou um incêndio de Londres e realmente devastou tudo. E daí, quando, pra deixar o senhorzinho feliz, eles foram... Mano, você é um desgraçado. Não, eu quero que você faça exatamente a cara. Tô contando, tô contando. Guys, eu tô falando pra ele, certo? Olha a cara dele. Mano, eu acho que você tava me nervando, viado. Você tava falando sério. E uma curiosidade, uma curiosidade importante. Essa é séria, essa é séria. Hoje é o feriado do Guy Fawkes. Que é o maluco lá que ele tentou botar fogo no parlamento, explodir tudo. Só que os caras tinham dado fogos de artifício pra ele em vez de bomba, né? Então, aí a galera, tipo, começou a ver fogos e falou Nossa, que legal. Mas, na verdade, o cara... Na verdade, o cara tá tentando fazer um atentado terrorista. Exato. E daí eles comemoram essa data porque, tipo, nada deu errado. Tudo deu certo, sacou? Mano, vamos derdor, vamos derdor. Filma os nerdola. Nossa, os caras com o bagulho de timo. Filma os nerdola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos... Vamos ver o parceiro. Segue eles, segue eles, segue eles. Olha os nerdola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arruma a câmera. Os nerdola, pega os nerdola. Tem cinco trouxas com o chapéu do timo, guys. Ah, eles não vão correr de mim, não. Quebra o cenário, meu parceiro. Vamos ver se eles vão querer falar. Hey, guys, excuse me. Vocês jogam League of Legends? Sim. Sim, sim. Ah, sim. Can you say hi to Brazil? Hi. So, you know Brazil? You know something about Brazil? Aspas. Aspas? Really? From Valorant? Yes. And what about Titan? Titan? You don't know? You guys are live right now. Dinkedo? You don't know Dinkedo? They know Aspas. Oh, they know Aspas? Yes. Yeah, gira, 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 gira. Gira Aspas. Turn Aspas. Are you going to watch the world? Yes, but we unfortunately got no tickets. Oh, really? We had to find a watch party somewhere, I don't know. Oh, damn, man. It's going to be sick. Linkin Park is going to play, you know? Yes, I know. So, what happened to you? Are you guys using the Timurhead? We just bought them today at the Fan area. The FanFast? Yes. And I don't know. Everyone looks cute. Really cute. I like it. So, everyone here is from London? No, we're from Germany. Germany, yes. Oh, Germany. Yeah, Berlin? No, not Berlin. Near Frankfurt. All right. All right. Perfect. So, that's it, guys. Thank you very much for the interview. Bye, bye. Bye, bye. Oh, guys. Não é um boneco, mano. É uma pessoa. Olha o outro do outro lado lá. Mostra o outro lado. Olha lá. Eles vão se encontrar e vão tirar o racha. Vão tirar o racha? É. Olha. Sentido. Um, dois, três, quatro. Opa. Calma, eu estou estabilizando. Porque hoje eu estou sem gimbal. Cara, é doideira acreditar que isso é um ser humano fazendo esses movimentos. É, então, eu jurava que era um boneco, mano, mas é um humano. Mano, ele é um NPC. Mano, ele é um NPC, exatamente. Vamos ver se aqui é euro mesmo. É exatamente isso. É um fucking NPC. Mano, ele é um fucking NPC. E ele só fica fazendo aquilo. É. Paz e amor, piz. Se você fizer pra cima, é mais ofensível que isso. Como assim? Assim. Isso aqui é paz. Paz e amor. Mas se você fizer assim pro inglês, é super ofensível, mano. Por quê? Ai, meu Deus. Na época da guerra, tipo assim, eles tinham muitos arqueiros fodas ingleses. Aqui, ó, eu. E ao invés de torturar e prender, os caras cortavam os dedos. E depois ficavam zoando, ó, que eu tenho dois dedos e você não tem, tá ligado? Então, se você fizer isso pro inglês, esse cara vai, tipo, ficar muito puto com você. É pior que mostrar o dedo do meio, mano. Tá suando, né? Não, é true, é true. Ele falou, é true. Oh, e ele é o que ali, Ovin? Que é aquele portão dourado lá no fundo. É o portão, essa é a entrada pro Green Park. A gente pode pegar naquele portão ali? Esse daí você pode chegar pertinho. Vamos subir aqui pra mostrar ali, Miley? Vamos, vamos, vamos. Olha aí, guys, vem com nós. Caralho, ou, esse daí não é aquela personagem do Dota, mano? A Luna? Isso aqui é o suco da história. Eu ia falar... Oh, sorry. Se encostar de novo, eu dei só porrada. Isso aqui é o suco da história brasileira, mano. Brasileira não, né? Inglesa. Mano, é muito bonito, guys, o bagulho dourado lá em cima, mano. Vamos pegar de frente o bagulho dourado? Ele tá de costas. É muito bonito, mano. É, Victoria. Ela mesmo. Victoria, cena, Imperatrix. Sabe muito. Mas, tipo, a Victoria é a que tá sentadinha, né? É, é a véia ali, né? É a véia. E em cima são os anjos. Dá pra pegar um anjo? E em cima tem uns anjos dourados, guys. Vem mais pra trás aqui, Thalio. Caralho, que coisa insana, véi. Mano, é um bagulho... É uma cidade muito histórica, mano. Tipo, esse mix que eles têm ao longo da cidade, de misturar o passado com o presente, e as coisas futurísticas também, deixa Londres com uma característica muito única, muito peculiar e bonita, sabe? É a coisa mais bonita. Eu morava antes numa área muito residencial, era tipo, as casas são todas iguais, tudo bonitinho assim. E tem um contraste muito forte com as construções novas, os prédios, acho isso foda. Bravo, bravo, bravo. Será que eu mostro pro chat aquele vídeo? Não, sério, será que eu mostro? Ah, só a parte do... Finalzinho, né? Só o finalzinho da etiquete. Tá, eu vou mostrar o Chaco. O Chaco você vai mostrar? Eu vou mostrar o Chaco. Guys, prestem atenção, tirem as crianças da sala. Isso daqui foi só um pedacinho da noite de ontem, tá bom? Ó, ó, dá pra ver? Dá, dá. Dá pra ver, né? Dá. Ó o Chaco. Toma o Chaco. Toma a gueta, cara. Calma, guys. Esse cara aí já tava mais pra lá do que pra cá. Olha o barulhinho da câmera. Look right. Ah, aqui, ó, tá mostrando, guys, o chão onde você tem que olhar, né? Tipo... Mão inglesa é foda. É mão inglesa, né? É diferente. Chat, eu nunca conseguiria dirigir aqui. É muito bugado, é muito bugado, velho. Será que é o mesmo pra eles quando eles vão pros outros países? Deve ser, né? Só que eles ferram muito mais, né? Porque tem muito mais países com a mão normal do que a mão inglesa. Exatamente. Mão inglesa tem o quê, velho? Cara, mas... Tem Japão, Reino Unido e uns, às vezes, uns países asiáticos, sim. Tailândia também tem. É, uns países asiáticos, sim. Outra curiosidade, guys, daqui de Londres, que eu percebi... Mano, muito imigrante. Muito, muito, muito imigrante. Ah, é tipo São Paulo, mano, nesse sentido. É, tipo São Paulo, mais ou menos, né? Porque lá a gente já é tudo misturado. Mas aqui muito imigrante, mano. Bizarro, família. É bem... É a cidade que a galera vem tentar a vida. Tipo, eu até estava conversando com os brasileiros, inclusive o Vini é um deles. Inclusive, eu. É, o Vini é um deles. Que eles conseguiram o trabalho aqui antes do Brexit. Porque o Brexit, pra quem não sabe, gente, foi tipo um ato da Inglaterra, do Reino Unido, se separar do resto do mundo e deixar as paradas mais difíceis dos imigrantes entrarem no país, entendeu? Então, muitos dos brasileiros que eu conversei, eles conseguiram o trabalho através de passaporte europeu, que eles conseguiram de alguém da família, né? Que você vai tirando ali. Italiano, português, espanhol. Especialmente esses três. Porque é a maior parte ali, né? E com o Brexit seria bem mais difícil isso. Porque, Vini, você precisa... Ai, meu Deus. Corre, corre, vinha. Quase fome, filho. Caralho, viado. Foi mal, mano. O cara ia matar nós, você viu, não? Eu estava estressado. Eu estava maluco, viado. Eu acho que não é pra descer? Nossa, descer vai de F a live. Mas se descer vai de F, viado. Ó, o Foster fez uma pergunta legal aqui, ó. Salve, Brucinho e Maylin. Diz aí o que mais chamou a atenção de vocês aí em Londres. Qual a expectativa pra essa final de Worlds? Quer falar primeiro ou eu falo? Fala tu primeiro. Cara, pra mim foi que eu tinha uma imagem de que Londres não era legal e na verdade é muito legal. Então é isso, mano. Eu gostei de tudo da cidade. O único contra da cidade, guys, eu gostei de tudo. O único contra é que é caro. Ponto. O único problema de Londres é que é caro. Muito caro, guys. Muito caro. Pra nós, brasileiros, é uma realidade... Pô, eu tô caro, rapaziada. O aluguel é facada, metade do meu salário. Mano, ele paga 1.300 libras no aluguel, né? Se a gente converter isso aqui, rapaziada, 1.300 libras... Não, converte não, mano. Não dá dó. Vamos multiplicar 7,5. Dá 10 mil reais e quantos quartos são? Dois. Dois quartos. 10 mil reais. E não é nenhum lugar, tipo, pica. É só um... É da hora. É da hora? É da hora. Ah, então é da hora. É da hora. Então é da hora. E tá da hora, hein? A realidade, mano, pra um brasileirinho vir pra cá, guys, é bem triste, mano. Eu acho que... Eu acho que pra ganhar... Tipo, pra vir turistar, você tem que ganhar mensalmente, no mínimo, uns 20 mil reais. Pra você vir turistar. Ah, depende... Não dá pra falar isso, né? Depende de quantos dias você vai ficar. Depende de quanto a pessoa salva, também, guarda pra... Não, mano. Eu acho que é o mínimo do mínimo, porque é muito caro, Miley. Tipo, cada jantar, que seja simples, vai embora 20 libras, guys. 20 libras é 150 reais. Um jantar, um almoço. Fora o hotel. Quanto que é o hotel? Vixi, quero nem saber. O hotel, a nossa diária dá mil reais, a nossa diária. Por pessoa. É, mil reais dá diária. E em São Paulo tá 500, entendeu? O equivalente. É, tudo bem que a gente tá num lugar bom, né? O hotel quatro estrelas. Não, mas o equivalente em São Paulo é uns 500 e 600 reais, hoje em dia. Tá muito caro também em São Paulo. Tá tudo caro, guys. Mas aqui é bizarramente caro. Mano, muito grande, viado. É o grande Benjamin. É muito grande, família. Ó as pessoas ali embaixo passando, ó. Ó o tamanho de uma pessoa, ó o tamanho do bagulho. Existe Benjamin em português? Tipo, conhece algum amigo chamado Benjamin? Tem, Benjamin. É? São que horas aí? São 5h26, gente. A gente tá 3h da frente de 6h. Só que parece que tá de noite. Quer dizer, tá de noite, né? Mas... É, mas o horário aqui dura mais noite do que dia. Tipo, 5h já tá breu. 4h já tá escurecendo, 5h já tá breu. Mano, foda que a London Eye tá acesa bem aqui, velho. Tá tão bonito. Vamos ver se dá, vamos ver se dá. Deixa uma linha ali, esse trouxa. Vamos ver se dá pra ver, guys. Nossa, dá, mano. Olha isso, family. Olha isso, family. A gente queria ir nessa brincadeira aí, mas é muito caro. Olha ali, mãe. Olha que bonito. E não caiu, viado. Mas não vamos chegar perto também não, né, pô? Não, não vamos dar mole pro perigo, né? É, mas... Essa daí é a London Eye que a gente tentou mostrar pra vocês o primeiro dia lá, guys, que ficou caindo. Vamos lá, ó, guys. Vamos entrar agora no beco do Batman Londrino, entendeu? É o beco do Batman Londrino aqui. Já temos ali mensagem de motivação. Nossa, mas olha o cheiro aqui. Acredite em si mesmo. Você é o suficiente. Nossa senhora. Abraça a sua única... Sei lá. É, exatamente. É um cheiro muito forte de tinta. Muito forte, muito. É muito forte. Ó, o que que tá rolando aqui? É, qual que é a pegada? Tu pode grafitar em cima do outro grafite? É, meio anti-epoca, dependendo, mas... Sempre rotaciona. Tipo, toda semana, bom, bom, bom. Tá. Guarda aí pra mim. Caralho, os caras aqui são uns gêmeos, mano. Que fita aqui, guys? Olha isso aqui, mano. Tem um quadro... Caralho, olha esse lugar aqui. Beco do Batman Londrino, sei lá, velho. Bagulho é doido. Mano... Só os grafitão é um túnel gigante. Só de grafite. Pega a visão, guys. Tamo aqui no Beco do Batman Londrino. Só os grafitão em todo lugar. Olha o túnel, filho. Até em si... Que isso que é isso? É um ancião. É um ancião, isso aqui? É um ancião, pô. É? É um dragão ancião. Não, 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 porra. Até o que que fez, gente? A TV da FanFest agora, né? A piada aqui tá melecado, cuidado aí. Ah, é, é. Olha o chocolate. Dá esse chocolate pra nós, hein? Ah, aí é fora. Família, esse negócio é o seguinte. Conseguimos desenrolar com o cara lá do Gordox, lançar um picho. Só que a internet lá vai cair. E a gente vai gravar lá com a Thaly e o Gordox, ele lançando uma pichação em Londres. Ah, em Londres, mano.